Fala rapaziadinha do canal do tio PDR, rapaziada, tô trazendo uma nova novidade, o último hero que lançou na Hero Mart, o Farofa já está trazendo a venda, certo? Clique no primeiro link da descrição e faça suas compras, cupom PDR10 para 10% de desconto, rapaziada, fica com a animação dele agora no jogo, beleza? Valeu, tchau, obrigado. Fala rapaziada 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 Fala rapaziada